O Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte realizou, de 23 a 25 de maio, a primeira rodada de reuniões dos comitês temáticos. O evento aconteceu no Ministério do Planejamento e Orçamento, em Brasília, e contou com a participação do Diretor de Comunicação e Marketing do Conselho Federal de Administração, Mauro Leônidas. O administrador é o coordenador do comitê temático, que é focado em debater questões relacionadas à racionalização legal e burocrática. Para Mauro, é fundamental a administração estar presente nesses espaços de discussão. O Conselho Federal de Administração, que representa os profissionais de administração, participa do Fórum Nacional das Microempresas e Pequenas Empresas, onde as decisões voltadas para essas pequenas empresas que correspondem a 99% das empresas do país e que onde os nossos profissionais trabalham também. Então, isso é de suma importância. E, principalmente, também por nós fazermos parte, coordenarmos um comitê, que é de racionalização legal e burocrática, que nós vamos trabalhar a simplificação das empresas no país. Ou seja, para que o empreendedor, para que o empresário, ele possa abrir o seu negócio com muito mais facilidade. Então, isso impacta na vida de todos os cidadãos brasileiros, de todos os empresários e, não poderia deixar de dizer, dos profissionais de administração também. O CNI tem uma participação ativa. Nós participamos de todos os comitês temáticos e apresentamos pautas em todos eles. A gente trata muito da questão do simples e, agora, toda essa pauta necessária de atualização dos valores da tabela do simples. No CT7, nós temos uma participação ativa. Atuamos ativamente na construção da política nacional de desenvolvimento das meio que pequenas empresas e esperamos, ávidamente, acompanhar agora a publicação do decreto e a efetivação da política ao longo do país. O empreendedorismo feminino é uma pauta importante para a gente conversar, debater e fomentar o empreendedorismo, uma vez que as mulheres, infelizmente, elas estão, sempre estiveram em pé de desigualdade. E a gente precisa fazer com que elas estejam, ver com que elas vejam a importância do feminino no âmbito predominantemente masculino, que é nessa parte de empresas, empresários, indústria. Então, essa é a importância. A reabertura, a reativação do Fórum da Pequena e da Mica Empresa é essencial para a discussão dos problemas, dos dilemas e dos avanços necessários para que esse segmento volte a reaquecer no Brasil e fortaleça a nossa economia. Dentro de cada comitê, nós discutimos as principais pautas que dizem respeito à pequena microempresa e todos os aspectos e as opiniões dos atores diferentes que fazem parte desse ambiente da pequena e da microempresa. Legenda Adriana Zanotto